Oi, oi gente! Quanto tempo, né? Fiquei uns 10 dias subidinha mesmo, a gente tava cheio de problemas e muito trabalho. Então vamos lá! Vamos fazer um bebê fofo, um modelinho de urso, então vamos lá! Vamos pegar uma coxinha? Meninas, vamos lá, sem muito papo, porque aqui é biscoito sem mistério, aqui a gente fala, acontece bem de pronto. Vamos lá! 29 gramas de massa, vou pegar uma bola número 30 e vou cobrir essa bolinha para fazer o corpinho. Gente, esse bonequinho aqui, esse bebezinho, é só botar ele na base com a vela que fica um topo de bolo lindo, 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 tá bom? Então, analisar, tirar as imperfeições, tá vendo? Vou fazer uma cinturinha, vou cortar um pouquinho do excesso aqui que eu achei meio grande, ó, cortei o excesso, tá? Ó, puxa aqui, vou puxar um pescocinho, ó, vou arredondando, tá meninas? Ó, vendo? Puxar um pescocinho, ajeita o corpinho, tudo bonitinho, aqui vai ser barba, vendo? Molho um palitinho, molho um palitinho de dente e enfio aqui no pescocinho até o final. Com a minha gravatinha da Helene Carvalho eu faço umas fofurices. Quem quiser pegar o palito pode furar tudinho para parecer pelezinha do urso, eu não vou não, tá? Vou pegar a cor de pele. A cor de pele tem 8 gramas, aí eu faço um rolinho, ó, parto aqui e aperto. Aperto mais embaixo para abrir mais ao tamanho que eu quiser, tá? Eu vou abrindo até ficar o tamanho que eu quero, que eu acho legal. Vou colar aqui. Fazer umas fofurices. As fofurices. E fica assim. Tá vendo? Vou colocar aqui. Continuando com a massa marrom, vamos pegar dois rolinhos de massa, deixa eu ver o tamanho aqui para pesar para vocês. Dois, dois rolinhos de 12 gramas, 13 gramas, tá gente? Porque deu uns quebradinhos. 13 gramas. Nossa, que difícil. 13 gramas. Aí você faz dois rolinhos, tá? Com 13 gramas. Dois rolinhos de 13 gramas, tem, ó, três dedos cada um, tá? Ó, vou aqui, ó, afino e, ó, dobro, ficou um pezinho. Tá vendo? Aí você ajeita. Mesmo jeito, ó. Parte. Dobra. E ficou outro pezinho. Ajeita. Vou cortar a lateral para poder melhor encaixar no corpinho. Esse aqui também para melhor encaixar no corpinho, tá? Amassa ainda bastante aqui o pezinho para ficar bem retinho. E agora eu vou pegar, pode ser rosa, pode ser azul, tá menino, rosa, tá menina, eu vou fazer verdinha, tá? Ó. Duas bolinhas. Mais seis bolinhas pequenininhas. Seis bolinhas pequenininhas. Vamos pegar o pezinho, vamos fazer uma marcação de dedinho, olha. Um, dois. Nesse aqui também. Um, dois. Amassa a bolinha, colo aqui e colo os dedinhos. Vamos pegar o pezinho. Tá vendo? Dá um apertãozinho. A mesma coisa é esse. Ó. Aperta aqui, bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. E bota aqui e dá um apertãozinho. Vamos pegar um palitinho, quebrar dois pedacinhos. Vamos enfiar um de cada lado. Um de cada lado. Vamos passar cola no pezinho. E vamos enfiar um aqui. E vamos enfiar outro aqui. Tá vendo? Olha, que gracinha. Tá vendo? Agora, com a mesma massa. Vamos fazer dois rolinhos de onze gramas. Dois rolinhos de onze gramas. Dois rolinhos de onze gramas. Vamos furar aqui. E vamos furar aqui. Tá? Aí, eu vou, ó. E nesse aqui também. Tá? Vou pegar duas coxinhas pequenas. Deve ter uma grama aqui, mais ou menos. De cor de pele. Tá? 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 E aí, eu dou uma amassadinha. Corto aqui o dedinho. Arredondo. Bota a marcação dos dedinhos. E eu vou fechar a mãozinha. Vou fechar. Pode deixar o dedinho em pé também, se quiser. Mesma coisa com esse. Dá apertãozinho. Puxa o dedinho. Corta o dedinho, ó. Redonda. Faz os dedinhos. Enrola. Aí, você vai colar. Dentro da mãozinha. E vai colar. Colar. Do ladinho aqui, um do outro. Ajeitando. Bem bonitinho. Tá? Bem bonitinho. Ó. Agora, eu pego aqui a cor de pele. Vou pegar a cor de pele. E... Faço uma bolinha. E tem 25 gramas. Ó. Boto a bolinha de 30. E vou fazer um rostinho pro bebezinho. Vou arredondar aqui. Ó. Corto o excesso. E vou fazer um rostinho fofinho. Faço a linha dos olhos. E vou fazer um rostinho. Ó. Ó. Faço o nariz. A marcação do nariz, aperta os olhos, aperta a marcação do nariz, tá vendo? Tira a marca dos dedos, aí eu puxo aqui o narizinho. Ainda vamos arredondar esse nariz, bem bonitinho. Com todo carinho vamos arredondar. Aí eu vou pegar. Deixa eu ver se eu acho uma ferramenta que eu gosto muito. Não sei se tá aqui. Achei. Faço aqui, ó. Aí eu pego aqui. Faço a marcação da boquinha. Com o boleador eu puxo os lábios de cima. Faço as narinas. E agora eu vou puxar os lábios, faço dois buraquinhos em cada canto dos lábios. E vou puxar aqui, ó, o lábio de baixo, olha. Tá vendo? Ajeito. Tiro aqui as marcações todinhas. E aí eu vou dar formato a esse B5. Vou levantar um pouquinho, vou diminuir ele dos lados. Entendeu? Vou botar ele do jeito que eu quero. Sem medo. Não tem mistério com o biscoito da JD Artesanato. Tem que parar de ter medo da massa. E o biscoito se conserta. Ó, levanta o biscoito, vou diminuir aqui os lados. Porque eu quero uma boquinha menor. A gente pode brincar com a massa. Tá vendo? Aí eu vou levantar mais um pouquinho aqui. Os lábios de cima. Aí ficou um rostinho assim, né? Aí eu pego, abro a massa aqui. Aí eu vou, ó, abro. Mas eu vou deixar uma espessura grossa, tá gente? Vou deixar uma espessura grossa. E vou, ó, aqui, ó. Ah, uma coisa muito importante que eu ia esquecendo. Você pode pegar aqui um pedacinho de preto ou amarelo, a cor que você quiser, tá? Vou pegar um pedacinho. E, ó, vou botar aqui na frente como se fosse um cachinho de cabelo caindo. Pode ser da cor que vocês quiserem, tá? Ó. Vai ser da cor que vocês querem, tá? Aí eu vou, friso aqui o cabelinho. Aí eu pego a massa. Boto aqui, grossinha. Enrola aqui pra trás, corta o excesso. Ó. Amasso aqui, tiro o excesso. E eu vou ajeitar. Ajeitar, tirar todas as imperfeições. Entendeu? Ajeito tudo. Aí eu pego aqui, ó. Faço uma marcação em volta. Tá? Faço uma marcação em volta. E aí... Eu ajeito. Vou fazer uns piquezinhos aqui, ó. Vai ficar mais bonitinho. Vou fazer uns piquezinhos. Vou deixar esse meio aqui sem fazer por enquanto, tá? Aí eu pego uma canetinha. Deixa eu ver minha canetinha. Vou fazer aqui os olhinhos. prazer. E aí... Quem quiser botar adesivo, pode botar. Eu vou fazer um olhinho fechado. Tá vendo? Olhinho fechado. Aí pode botar um pouquinho de blush. Pode botar um pouquinho de blush. Aí você vai pegar aqui, vai furar. Vai passar cola e vai colar aqui no seu corpinho, tá? Vai colar no seu corpinho. Vai colar no seu corpinho. Aí você pega... Duas bolinhas de 2 gramas. Pega 2 bolinhas cor de pele, pequena. Amassa as 2 bolinhas maior, bota elas no meio, amassa, bota elas no meio, amassa. Com o boleador você dá um apertãozinho, corta o excesso embaixo e ficou duas orelinhas. Vamos colar uma aqui e vamos colar outra aqui atrás. Duas orelinhas. Vamos pegar a cor de pele, vamos fazer uma bolinha de 2 gramas. Vamos apertar, vamos colar aqui. Deixa eu passar uma colinha aqui pra colar melhor essas orininhas. Pronto. Pegamos aqui, botamos aqui a massinha. Vou fazer um cortezinho aqui no meio. Tá? Cortezinho no meio. E vou pegar uma bolinha preta de massa. E vou botar aqui. E tá aí... Nossa, o ursinho lindo. Ai meu Deus, que gracinha. Pode botar até um lacinho se quiser, quer ver? Abra a massa. Pode fazer um lacinho com o molde que você tiver aí, tá gente? Eu vou usar um cortador de lacinho. Olha. Pode usar o que você tiver aí, tá? O molde. Pode fazer um lacinho verde. Pode fazer azulzinho, rosinho. Você decide a cor, tá meninas? Olha. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colar aqui do ladinho, ó. Ó. Aí eu pego um dos pastéis secos. Eu vou usar cerâmica, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Vou tirar aqui um pózinho. Vou botar um blanche aqui na... No focinho do ursinho. E posso agora passar um giz pastel seco nas dobradinhas de braço. Né? Que aí vai dando... Vai ficando bonitinho, né gente? Corpo. O que você quiser fica bonito, né? Tá vendo? Vou tirar. Eu pego uma... Cadê? A tinta branca. Faço umas bolinhas aqui no nosso lacinho. Também aqui no pezinho. Também aqui no pezinho. E tá aqui, gente. O nosso bebê com pipão de ursinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiz com todo amor e carinho. Olha. Você fazendo esse zinho. Colocando na base uma velinha de um aninho, dois aninhos. Fica um lindo topo de bolo. Tá meninas? Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.